Olá, meu nome é Ocrimo e onde estou? Paredes monoamarelas, carpete úmido e... Blé! Fedorentos, caracatés, úmido das luzes fluorescentes Bem, o que você acabou de ver é apenas uma enrolação mais básica para esse vídeo Bem, hoje eu irei explicar as backrooms Bem, nesse ponto já você deve saber o que é as backrooms, né? Meu Deus, o tanto de vídeos que andam circulando na internet sobre as backrooms Você tem que já ter visto ou ouvido pelo menos um vídeo sobre as backrooms Mas bem, o que são as backrooms? Backrooms seria algum conjunto de níveis como o nível 0 que eu mostrei anteriormente Basicamente, há uma diferença das backrooms à realidade Não só além de ser um local que é muito estranho Mas porque existem seres além de você Sendo essas as entidades das backrooms Basicamente, as entidades são praticamente monstros que você irá encontrar nos níveis Mas saiba que na maioria delas, elas são hostis Ou seja, elas irão te atacar a qualquer custo Então, corra caso encontrar uma Sim, existem entidades boas como os facelings Que são basicamente humanos sem rosto Mas eles podem ser hostis ou não Ou seja, existem entidades totalmente do bem Entidades de tal característica variada Entidades onde são hostis E você deve evitá-las ao máximo Bem, muitas pessoas acreditam que as backrooms apenas é o nível 0 Algumas acreditam que as backrooms são apenas o nível 0, 1 e 2 Outras acreditam que backrooms é um conglomerado de vários níveis diferentes E é meu caso Ok, agora irei citar alguns níveis das backrooms onde você pode cair O nível 0, que são celas que nunca são iguais E são todas feitas de um carpete úmido e papéis de parede monoamarelos Com luzes fluorescentes Onde tem também algumas tomadas por algum motivo Lembrando, só será apenas você neste caso Ou seja, você não verá nenhum andarilho além de você Nas backrooms, andarilhos são pessoas que caíram nelas Nível 4, que é um escritório que é abandonado Onde não estará presente nenhum tipo de móvel Nele será possível encontrar máquinas com bebidas E também será possível encontrar o líquido do chamado água de amêndoa Que é uma água feita de amêndoas que recupera sua sanidade Cura doenças e machucados E pode ser usado em entidades Caso ela seja sensível a esse líquido Talcinho, você falou sobre os níveis, água de amêndoa e etc Mas como se para nas backrooms? Bem, para você parar nas backrooms Você precisa nuclepar acidentalmente em algum lugar das frontrooms Mais conhecidas como o mundo em que você vive todos os dias O mundo normal Basicamente, você já deve ter ouvido falar de nuclepar em jogos O que significaria atravessar um lugar Mas neste caso, isso ocorreria na vida real Outro meio de se parar nas backrooms são por meio de elevadores Em raras ocasiões Caso você use o elevador, você pode parar nas backrooms ao abrir sua porta Mas bem, esse foi o vídeo E bem, esse é o fim de mais um vídeo E tchau E tchau E tchau E tchau E tchau E tchau